Música Meu membro táodoxo Calou? Hoje tá bafado, né? Calou! Mamãe! Que legal! Ai, faca! Ai, meu Lucas! Que gostoso! Que tal a gente fazer pra nós, nesse calor, um picole de frutas? Bem saudável! Sim, eu vou comer! Lucas, o que você acha da gente ensinar os nossos amiguinhos a fazer um picolé bem gostoso? Sim. Um verde? Um amarelo e um laranjado. Mamãe, eu quero um verde e esse colorido. Nossa, eu também quero. Eu quero um rosa. Então, vamos fazer? Deixa eu falar rapidão. Antes, eu tô da interesse daqui o de morango com esse daqui, o de banana com chocolate. Hum, minha, minha, minha. Olha, gente, tem banana, maçã, morango. Vamos fazer então, vamos lá. Nunca comprovei esse sorvete aqui, nunca. Então, vamos fazer, tá? Vem aqui, parceiro. Gente, eu vou usar uma fantaminhinha, que a gente faz um picolé. Deixa o seu sininho, e se inscreve no canal, e deixa o seu sininho e ela sai assim, ó. Legal, legal, legal. Deixa o seu sininho. É super legal. Vamos lá, vamos lá, fazer de corrente fruta. Porque antes sim. Ta-la-la, sonha. Vamos fazer, Lucas. Vem, amiguinhos, com a gente aprender o picolé é super legal. Vamos lá, mamãe. Vem, eu vou brincando aqui com o meu leque. Olha, peraí, olha a minha ótica que eu ganhei. Então, amigas, vamos aos ingredientes Amigas, mamãe, olha o que é Quebrou Então a gente vai precisar de morango, Lucas Hum, esse morango tá parecendo bem gostoso Qual é esse? O Homem-Aranha, hein? Qual ele? Mas não come, Lucas, é pro sorvete, hein? Não, não, não E vamos precisar de maçã Uma fruta que eu, o Lucas e o papai amamos Banana Ai, mamãe, também faz um sorvete colorido Hum, vamos fazer colorido O Homem-Aranha tem muitos iogurtes coloridos A gente vai fazer picolé de iogurte com frutinhas E também um sorvete tileco E o principal também que é as nossas forminhas Olha que lindas Eu vou montar o lá, o rosa Nossa, o meu pai ficou muito legal Mamãe, deixa eu ver um pra mim ver Que legal Ó, eu vou fazer o rosa Eu quero esse Não, o lá que já é meu Então eu ainda quero o meu Um azul pra mim e um pra você Uhum Só que tem que deixar a forminha aqui por enquanto A gente vai fazer então Com morango Maçã Banana E muitos iogurtes coloridos A gente tá fazendo, amiguinhos Com o que a gente tem na nossa geladeira Então a gente vai improvisar aqui Então faz com o que você tem Se não tiver iogurte Pode fazer com suco Fica muito gostoso também Faz um suquinho e joga frutinha lá dentro E a nossa linda forminha Olha que gracinha Mamãe, esse negócio ficou muito bom Mas sente, amiguinhos Você vai voar Um carrinho que sabe voar Vou voar Na cabeça da mamãe Amiguinhos Esse ficou mais fácil É igual o leco Vamos lá, vamos Põe a mão que percorçou a mão Ande, loucas Vai Espiou tudo Isso Isso, a mão não tá indo Pera aí Isso, vamos lavar Lavar a mão Pra tirar todos os germes É, eu sei Germes É, corta o filminho Com o catutu que eu vi Amiguinhos Então A gente vai A gente não, mamãe, né Vai picar as frutinhas Porque tem que pedir a mamãe Ou o papai Amiguinho Pra deixar as frutinhas Bem picadinhas Criança não pode mexer com faca Né, Lucas? Você vai mexer com faca Vai arranhar o dedo Isso, corta o dedo Então Ou o pé E o pé 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 É pé Isso Como faz um picol É bem gostoso Vai, Lucas Será que eu sou um bicho novo? Ah não É o papai, amiguinho O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Eu quero Eu quero Eu quero fazer parte disso também Opa Mãe, eu tenho uma ótima ideia Eu quero o verde Ó, deixa eu falar uma ideia Ah, fala a sua ideia Opa, eu fico com o verde O cê fica com o rosto O papai fica com a rosto Nossa, ótima ideia Beleza Olá, liquinhos Tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Eu também quero fazer parte dessa brincadeira Eles não me convidaram Mas eu vim brincar-se mesmo Vamos lá, mamãe Vamos lá, então Eu quero Eu vou ficar do meu piquei com vocês As frutinhas já estão todas picadinhas A maçã O morango E a banana Eu quero de morango Eu quero banana O Lucas quer banana? Não, eu quero de... Você quer o quê? Vamos montar então aqui, ó Eu quero de colorido Colorido? Então vamos lá Senta aí Vamos pôr sua leguinha ali no cantinho Fica ali, tá, senhor Homem-Aranha? Aqui, ó Só olhando a gente Eu quero de... Esse morango ficou bonito na vasilha amarela Eu quero dele também Ó, então vamos lá Vamos tirar aqui, né? Olha, Lucas Esse frutinho é muito saudável Tá gostoso? Hummm Azeidinho, Lucas? C Gelado Gelado? Amiguinhos Em vez da gente ficar comendo muito, muito doce A gente pode comer frutas Verdade E fazer coisas muito gostosas Chamo o papai e a mamãe aí E fazem picolé Então, Lucas Qual que você vai querer? Você vai querer um verde E qual cor? Laranjado? Vamos lá Então o seu é esses dois, né, Lucas? Não, o meu é esses três Três? E o meu vai ser Esse e esse Pode fazer pro papai O papai vai ficar só olhando Tá bom Vamos lá Eu vou abrir todos Aí a gente vai fazer O do papai vai ser qual? Vamos ver Você vai pôr o que? A frutinha primeiro, Lucas? Hummm Eu vou pôr morango primeiro no meu Eu vou pôr O meu eu quero morango com limão Limão? É Isso é maçã verde Ah, maçã verde Eu quero morango Então, pega a colherzinha Esse aqui é o seu, ó Esses dois aqui, ó Eu quero esse morango Eu acho que eu vou pôr banana também Nesse aqui Esse aqui eu vou fazer morango com banana Ué, então vai ser picolé de salada de frutas Isso E o meu eu vou pôr morango Aqui, ó O de morango Eu vou entornar um pouquinho Vou entornar Lucas, coloca mais banana Você pôs banana Você não pôs banana nesse não Aqui, ó A banana Eu pôs banana Não, outro Nesse não Põe banana pra ficar com muitas frutas Tá caindo mais fora do que lá dentro Deixa eu te ajudar Ué, banana escorregadinha Vem cá, banana Vai Vai pôr mais E o molé do outro que tá sendo feito lá de fora Hum, eu quero muito morango Eu amo morango Laranjado Deixa eu virar pra cima Eu quero o meu com bastante fruta, hein E o de coco Para Ih Ai, deixa aí Pronto Só isso Coloca muito morango Hum, eu quero o meu lotado de morango também, ó E a frutinha? Tem que pôr a frutinha Primeiro? Aham Só de morango Então vamos Só de morango Vai, Lucas Morango 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 Vai, Lucas, coloca Tempinhos Ó, olha Que lindo que ficou Bem colorido Olha, amiguinhos Imagina que aqui tinha Imagina que a gente comprou Ovo pra colocar bem aqui É mesmo É mesmo, no próximo a gente pode comprar ovo, né, Lucas? É Pra fazer, olha Ó Ó Vamos ver o da mamãe Vamos ver o da mamãe Ó Nossa Os picolés Ficou no outro 10 Hum 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 Ficou legal? Muito bom E os outros, Lucas? Olha Olha Maçã verde Com banano Esse é a salada de frutas, né? Hein? Nossa, olha Amiguinho Ficou super legal Nossos picolés Olha Fácil de fazer Olha 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 Tá caindo tudo É muito bom Ó o Lucas chupando os dois de morango, olha Amiguinho Ficou super legal O nosso picolé Amiguinho Esse foi o vídeo de hoje Ensinando a fazer um super picolé gostoso de frutas E se você gostou Deixe seu joinha E quem não é inscrito Se inscreva no canal É isso aí, amiguinhos Tchau pra vocês Até a próxima Nossa musiquinha assim, Lucas Ó Legal, legal, legal Tchau Picolé É super legal Tchau 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 Tchau